Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um Sensacional Rorê de Tony Hawk Pro Skater 4 Vamos checar as missões que faltam desse lugar Tá, preciso fazer 60 mil num ponto Meu Deus do céu Que doideira Já tinha feito Ok Agora vai dar bom Vamos lá Vou começar com Usar vindo pra cá primeiro Não era bem esse o plano não Mas já estou com bastante multiplicador Ah, então Já está dando 60 mil já Porra, 130 mil Nem estava esperando fazer tantos pontos Tá, high score Vamos lá fazer muitos pontos Uau, fazer 75 mil O que foi? 15 mil? Ah, já tinha... Eu tinha saído do combo Não tinha visto Ai Porra, estou jogando feião Ok, agora... Pronto, 75 mil Eu errei todos os combos Todos os inícios de combo Que eu estava fazendo Cross score Fazer 140 mil Vamos lá Já estou com um multiplicador Mas já foi Já foi já Pronto Tem mais algum score por aqui Não daqui em cima não Vamos olhar lá embaixo Ver se tem alguma missão Errei o especial É, aparentemente aqui não tem mais nada não Agora que eu também lembrei que eu posso fazer isso Então, acredito eu que tem mais um pra fazer Ao menos é o que demonstra o meu Minha listinha de missões pra ser feitas Mas não mostra exatamente o que é que é pra fazer Ali, na minha cara Fazer 140 mil num combo Merda Nossa senhora Agora vai dar tudo certo Que bonito Ah, mas errei no final Ok Vamos fazer agora Não tem muito ponto Agora aumentar o multiplicador Ah, foi Ok Será que tem mais algum Que liberou Sei lá Agora que eu fiz esse Pelo visto tem Vamos lá Um Que bom Que bom Que bom Uma Tá bom Extreme Score Quanto tem que fazer? Uau 200 mil Vamos lá Vamos lá fazer 200 mil Mas eu vou confessar que meu dedo já está começando a ficar dolorido Eu já estava um bom tempo sem usar controle Vou ser bem sincero Os outros jogos que eu gravei que estão sendo postados juntos Eu gravei tudo jogando no teclado Aí já foi Mas nossa senhora Te fala meu dedinho está sofrido Será que tem mais algum agora? Será que eu liberei algum combo gigantesco para fazer? Pelo visto sim Vamos dar uma olhada Mas provavelmente não está aqui não Deve ser lá fora Em algum lugar Ah está aqui Se combo score Quanto? 200 mil Eu não como Eu vou começar indo para esse lado mesmo Eu acho que aqui tem muito potencial Ah vou ignorar que eu caí Vou começar o combo agora Opa Foi? Ah foi Por pouco né? Mas foi Acho que agora é isso Deve estar tudo feito agora Tudo que pode ser feito Não tem mais uma Não tem mais uma Tem que fazer um Tem que fazer um Um combo de 6 mil Ok Agora tem que fazer um combo de 10 mil Acho que ia dar 10 mil Com certeza 44 mil Agora um combo de 20 mil O que é isso que está havendo? Tá? Se eu errar mais uma vez Eu perco o negócio Só porque eu fiz tipo Os combos doido Eu nem entendi o que aconteceu Vamos lá Da última vez Eu quase tinha feito O último O último O último É de 45 mil Só que eu odeio muitos mods Eu esqueço Que eu não preciso fazer muita coisa Para fazer É muito bom Meu Deus do céu Eu quase morri Tipo Muita coisa Tá Agora falta fazer 45 mil Eu não estou com nenhuma letra Agora Ah não Estava com 3 letras Ok O que foi isso que houve? Mas consegui Acho que agora sim Está completo Tudo que eu posso fazer Nesse momento Nessa fase É isso aí Tudo completo Vamos End run E vamos mudar Upgrade Nesse Eu maravilhoso Personário Eu não estou com nenhuma letra Vou aumentar um pouquinho mais de manual, switch, hang time, eu acho que foi isso que eu botei ponto mesmo. Eu vou ver se eu tenho algum especial novo para colocar, que eu queria ter um outro especial de grind. Opa! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto